Obrigado. 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 A gente está sentindo a hospital again. Ok, I'm in the hospital. I can see why it's here. I mean a lot of it. I'm just a food. Oh, here it is. Thank you. Three and two. Let's see. Hmm. And this is what the Soviet history teacher. These are the. I think I see so. I prefer. I prefer to drink because. It's. Easy to. But this is your soul house. I'm a bit nervous. 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 Oh, my goodness. Oh, I'm done typing in chat. Oh. What? O que é isso? 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 Não vai Não vai Suha 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 This is trade your arts. And that's the teacher. Does it have the time? É isso aí. E aí 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 Seja... Esse lado... Para o outro lado... Esse é o pincel. Isso é o pincel. Esse é o pincel. Esse é o pincel. O pincel. O pincel. O pincel. O pincel. Não é mesmo. Dressa para ser um pincel. É o pincel. Olha esse de roupinha. Olha a pincel. Está aberto. Olha também. Estou utilizando o pincel. Está aberto. Está aberto. Mas não está aberto. eu não vou conseguir eu não tenho nada er法a é diferente ? O que é isso? A lua e a lua e a lua e a luz O que é isso? 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 Obrigado, personas. o que tá aqui? a copiolite a musica é a copiolite i não sou a copiolitei a copiolitei em este vídeo oh my gosh ação a música eu acho que a música está funcionando É isso aí. Ok, você está no céu. Você está no céu. Beleza, beleza. Oi. Conexia, meu. É isso aí, a pessoa que eu estou de cor. o que é isso? come here come here come out . . . . . . . . . eu não estou falando não, não estou falando ah, ai você quer falar eu quero ver alguém eu quero falar com a minha ideia ah, olha eu estou falando 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 smut ah você não está eu não estou falando eu estou falando viz eu estou falando missing O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Do it. Finally. So this is how Zelle did strike. Let's copyright. Let's go. I'll see. Mas aqui é o hospital, eu não sei se você está aqui, mas se você está aqui, você pode ser hurtado por pessoas. Você? Você? Ei, Fala. e você vê que se você não tem muito muito, você tem que ir à casa esse é o dia de fire o dia de dia o dia de dia o dia de dia o dia de dia o dia Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Power nesculp nesculp. We not go in a girls. Sim, claro. Você sabe o que vocêայ sempre! Mas eu não tenho medo! Você tá zoando! Como se você era pra me? Não, eu não! Como que você faz isso? Eu não vou olhar. Um, eu não vou olhar pro lado. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar para você. Eu não vou olhar para você! Testão! Tchau! A C C C People you hear the old numbers, the numbers, you know that, right? I almost cried in the trunk of mama. I just need to get my ear. I should be trying to get my ear. But she ain't getting all of it. This is not fair. I'm not gonna be here. I don't know why I do it though. I don't. You can't even get out of this place. You can't get out of this place. I know, it wouldn't you. It was cool to me, she came in. You know how you get out of here. Nah, I don't wanna be here. You can look, you have to be on. Freedom. 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 What are these years? baseline. Just bring me, uh, cookies. Time out. I almost feel asleep. Say, I'm just playing. This place. Think what's the only thing. Yeah. Good play. Fustery. Thank you for that, let's play. Wait, yeah. � é isso é isso é isso é isso é isso Vamos lá. É isso aí em casa? É isso aí em casa? Isso provavelmente vai ser a casa Então eu vou pegar a casa Bom, vou pegar esse aqui Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legal boy. Falei! Falei! Falei me now! Falei! Falei me! Falei! Falei! Um... 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 Olha como um dos. Sim, eu acho que é um dos. Eu acho que é isso. Eu não sei se o que é tudo. Eu não sei se o que é tudo. Eu sei que é tudo bem. Você vai me dar um passo? Você vai me dar um passo a passo? Tchau. 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 Tchau.